Memória Ok, obrigado por me dar habilidade Tá bom que filho da puta Passi memória Bora, bora Eu vou embora Bora Ele é esse putasca filho da puta Eu vou passar 84 Você morreu 84? Eu tava rindo demais, eu não consegui Eu tô rindo Mano, eu vinha passar Comecei a rir demais Cala a boca filho da puta Cala a boca O cara falando só o A tá ligado Pela a boca pra ela É bosta velho Ou não Fã, merda Mano Fã, merda Mano Mano, é legal Eu clico toda vez com a intensidade no espaço Cada vez a porra da... 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 Maravilhoso A gente vai te dar um 60 Você pode dar 5 dicas de boi Cadê um vai de um jeito No último vídeo eu não tava vendo nada. Tava embaçado o meu vídeo. Eu quando fico muito tensa eu não olho até lá. Vamos saber. Memório. 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 Tem. Última chip. Passa. Ai. GG. Calma. Que que foi? Conseguiu passar? Passei, Tami. Filho da mãe. Ai disse que já passa agora. Eu tô quase chorando. Caralho, com minhas icons ainda? Passei com os teus icons. Aí, isso aí. Muito bom. GG. Obrigado, meu lindo. GG. GG. Eu quero... Eu quero os créditos, viu? Claro, claro. Eu vou botar na descrição que eu usei os seus icons. Obrigado. Minha mão tá brilhante. Eu já aposto agora. Não quero... Eu tenho dois vídeos pra postar antes dele. Eu tenho dois vídeos pra postar antes dele. Eu não sei. É, mano. É que... É, mano. É... Não, ô, Enza. Eu tenho muita... Muita tempo de old. Tipo, demorei umas 400 mais ou menos pra passar. Umas 144. Eu tenho dois horas e meia. Foda. 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 Ai, não. Deixa eu fechar com a porra. Caralho, que... A porra. Tchau. 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 Tchau.